Ei jovem, você quer aprender um método exclusivo que vai te ensinar do zero o passo a passo para você poder desenhar igual a um profissional, mesmo que você não tenha nascido com o dom de desenhar? Então clique agora no link que está na descrição desse vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Você ganhou, você ganhou! A CIDADE NO BRASIL 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 Você está bem Você está bem Perfeito Atta! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.